Olá, galerinha do oitavo ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos se cuidando, se protegendo, porque esta pandemia ainda não acabou. Tem muita gente na rua achando que ela acabou, mas não acabou. Os números ainda no nosso país ainda é alto, então nós devemos nos cuidar. E outra, orientar aquelas pessoas que não acreditam, que tem muita gente ainda que não acreditam. Então, vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho aí, Canadá e México. Então, nós estamos falando da América do Norte, como vocês sabem, também, nas aulas anteriores, paramos neste conteúdo, de América do Norte. Então, falamos sobre Estados Unidos, os três países que fazem parte da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Como vocês sabem, Estados Unidos é um país desenvolvido, Canadá é desenvolvido, e México é um país subdesenvolvido, então é considerado um país pobre. Canadá e Estados Unidos ricos, e México é considerado pobre. Entende? Então, toda essa questão de desenvolvido faz com que o México, qualquer população mexicana, seja atraída, né? Para morar nos Estados Unidos, um exemplo, e no Canadá. Hoje eu estou com um pouquinho de alergia, vou me desculpando desde já, porque estou espirrando muito hoje, o nariz corizando, mas vamos lá, vamos com tudo, e é assim mesmo. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos um pouco doentes, e assim nós vamos viver. Eu tenho essas rinites alérgicas. Jesus, é ruim, viu? Sempre, sempre tem umas crises, e quando tem uma mudança de tempo, meu Deus, aí que é coisa. Então, mas vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, né? E abram aí o livro de vocês na página 148. Desde já, quero parabenizar, viu, a todos vocês que estão participando, que estão comentando, que estão respondendo todas as atividades. Olha, meu forte abraço em vocês, porque eu fico muito, muito, muito feliz. Vamos lá. Então, sobre toda essa questão de processos migratórios, vou lembrar. Estados Unidos, rico, né? México, pobre. Então, a população mexicana acaba tendo ideias, né? E acaba saindo do México e fazendo essa imigração para os Estados Unidos. Na maioria das vezes, é uma imigração ilegal, né? Por quê? Porque a população mexicana é empobrecida, é uma população mais pobre. Mais pobre, e vê os Estados Unidos como se fosse aquela galinha dos ovos de ouro. Em busca de quê? De emprego. De qualidade de vida melhor. Entende? Então, aí eles fazem do México para ir para os Estados Unidos. E aí, eu observo que, olha qual a porcentagem que os mexicanos representam. Os mexicanos representam 27% de quase 11 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Então, como eu já falei para vocês, Estados Unidos é um país rico, né? E chama atenção dos países do mundo todo para que as pessoas queiram ir para lá, morar lá, porque acham que lá ganham muito bem, né? Acham que lá é um país rico, as pessoas vivem as melhores maravilhas. Mas, na verdade, é um país rico é, né? A pessoa ganha bem, ganha, mas é um custo de vida altíssimo. Como assim, professora Isana? Você está falando que é um país rico, ganha muito bem e o custo de vida é altíssimo. Então, o que você ganha, você vai gastar, porque você vai sobreviver. Então, o custo de vida é alto, aluguéis das casas é altos, aí você paga condomínio caro, aí o aluguel de um apartamento é caro. Então, questão de consumo, né? Lá tem muitos produtos industrializados. Então, sobrevivência lá é caro. Então, você ganha muito, mas também você gasta muito. Entendeu o que eu quero falar? Então, você ganha muito, mas também o custo de vida é alto. Então, fica uma coisa pela outra. Mas as pessoas vão em busca de condições financeiras, de um trabalho, que às vezes, no país de origem, no país que eles moram, não tem. Tudo bem, vamos lá. A imigração tomou tal proporção que os Estados Unidos estabeleceram forte vigilância na fronteira e desenvolveram uma série de estratégias para conter a entrada de imigrantes ilegais. Como vimos no capítulo anterior, vocês viram isso, lembra do muro, que nós falamos do muro que tem entre Estados Unidos e México para tentar impedir essa imigração. E aí, nos Estados Unidos, tem toda uma fiscalização, radares, sensores. Eles tentam de diversas estratégias para reduzir essa imigração. Mas, professor, Estados Unidos é tão rico, porque não deixa, vai só entrar. Então, vejam só. Lembra daquele ditado? Lembra daquele exemplo que eu já falei para vocês? Uma casa com 10 filhos, uma torta, cada um recebe uma fatia, já come logo. Uma casa com dois filhos, aquela torta da tua semana toda, a pessoa vai enjoar e ninguém vai querer mais comer. Não é assim? Então, um país com uma quantidade populacional muito grande, o governo vai ter que quê? Investir muito dinheiro. Entendeu? Então, o governo vai ter que investir bastante em educação, saúde e qualidade de vida, né? E é um país com pouca população. Então, é tudo controlado. O governo, ele consegue investir em educação, saúde e qualidade. Tudo muito controlado. Então, isso é muito bom. Certo? Então, é um país que tenta controlar essa quantidade de imigração, quantidade populacional. É bom e importante. Vamos lá. Chegada de imigrantes. E aqui, com a crise ocorrida na Europa e nos Estados Unidos em anos recentes, e o crescimento econômico verificado no México, o país tem atraído muitos imigrantes nos últimos anos. O aumento do número de estrangeiros residentes em um território mexicano tem sido registrado, principalmente na cidade de Guadalajara, apontada como o Vale do Silício no México. Então, nós temos aqui a chegada desses imigrantes. Os Estados Unidos, o que foi que ele fez? Ele tentou, na verdade, reduzir essa quantidade de imigrantes no seu país e investiu. Colocou algumas indústrias na fronteira, colocou nas proximidades, na verdade, perdoe, nas proximidades da fronteira, para tentar gerar emprego para que a população não saia tanto do seu país de origem. E os Estados Unidos fez uma coisa muito importante. Foi melhor, para mim foi melhor. Ele pegou, instalou indústria, algumas indústrias de pequeno porto, no México. Então, ajudou bastante, porque aquela população que saía em busca de emprego, ela começou a ser empregada no seu país de origem. Então, isso aí reduz bastante essa imigração. Aspectos culturais. A riqueza cultural mexicana é resultado da mistura que ocorreu durante a colonização espanhola. Os aspectos culturais do país, como literatura, religiosidade, culinária, artes visuais, cinema e etc., exibem a forte influência das práticas e tradições dos povos indígenas e dos valores e hábitos europeus. Ao longo da história do país, a sociedade mexicana desenvolveu características culturais próprias de grande importância universal. Então, a população mexicana ainda mantém fortes traços dos seus antepeçados, respeitando o uso de costumes que eram praticados no prédio colonial. Embora a língua espanhola seja oficial, existem diversos idiomas nativos falados por minorias indígenas reconhecidas nacionalmente. Uma delas é Nahuatl. É comumente falado pela população que vive na região próxima à capital do país. Então, vejam só, aspectos culturais. Então, como uma diversidade de países que vocês já estudaram, existe toda uma questão de colonização. Existe todo um, eu digo que por trás da cultura, existem os traços de quem colonizou. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem aí aspectos dos indígenas, tem toda uma questão cultural dos indígenas, dos africanos, dos europeus, tem vários traços, tem várias questões de alimentação. Por exemplo, no Brasil, é muito conhecida a feijoada. Não é assim? Feijoada é de grande importância, mas quem foi que deixou toda essa questão cultural? Os negros, que foram os africanos, que foram trazidos para o nosso país. E aqui no México, não é diferente. Esses traços culturais têm todo um resgate da colonização espanhola. E aí vocês observam que existe a literatura, a religiosidade, a culinária, e todas essas práticas e tradições também dos povos indígenas. Então, existe toda essa mistura dos indígenas, dessas tradições indígenas, das transições espanholas e os hábitos dos europeus. Então, isso é muito importante, porque desenvolve características para o próprio país. E acaba que o mexicano também começa a desenvolver sua própria cultura. Mas, geralmente, baseada onde? Nos traços históricos do passado. E aí a gente observa essa mistura que, na verdade, vai enriquecendo mais ainda a cultura local. Aqui, olha que interessante. Olha a foto aí, a imagem. E aí observem que eu lembro bastante, quando eu vejo esses chapéus bem grandes, automaticamente a gente já lembra do quê? Do México. E quando tem esses enfeites do México. Hoje, aquele picolé, que é chamado a paleta mexicana, é referência. Tem algumas coisinhas que logo, automaticamente, a gente entra na cabecinha da gente. Aí faz, olha, ali é da cultura do México, faz parte do cultural, da culinária. Olha, faz parte da questão das danças, dos vestimentos. Então, são hábitos, hábitos e comportamentos alimentares. Que a gente, automaticamente, clica, parecendo que clica uma coisinha de tim, é do México. Então, o México também é frequentemente lembrado pela culinária. Os ingredientes típicos da região, milho, cacau, abacate, pimente e chili, misturada a outros alimentos, incorporados durante a época colonial, resultaram em uma rica combinação, reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, em 2010. Então, observem que em todos os países do mundo vai ter, quando tem questões culturais, vai ter várias e várias influências em outros países, ok? Então, lembra sempre aí desse chapéu, lembra logo dos costumes, um pouquinho aí do México. A economia do México. A economia mexicana está fortemente ligada aos Estados Unidos, em virtude do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, que desde 1994 integra comercialmente o Canadá, Estados Unidos e México. Praticamente toda a exploração do país é destinada aos Estados Unidos, de onde provém cerca de 50% das suas importações. Então, o México é fortemente ligado à sua economia, à economia dos Estados Unidos. Então, muito produto que ele produz vai para os Estados Unidos. Então, o México também tem atraído investimentos em estrangeiros, encontrado como forma de garantir o crescimento de sua economia. Então, o México tem toda uma economia diversificada, a agricultura, agricultura e pecuária, agropecuária, que é o setor primário. Aí tem as mineradoras e a indústria. O petróleo é o principal produto de exportação. O turismo representa uma das principais fontes de renda para o México. Então, o turismo lá é muito importante. Olha, o país que investir em turismo, ele só tem a ganhar. Porque hoje em dia as pessoas acabam vivendo assim. Quem tem condições acaba vivendo só pesquisando. Qual é o país que eu vou conhecer? Qual é o país que eu quero conhecer aquela cultura? Tem muita gente que vive assim. O pessoal que tem muito dinheiro acaba sempre visitando um país, visitando outro país. E quando você tem investimento no turismo, é que chama mais atenção da população para ir visitar. Então, e gera muita renda. Porque, por exemplo, um aluno, vocês aí, por exemplo, Saulo. Saulo vai para o México. Então, Saulo vai preparado, com bolso cheio de grana, cartão de crédito topado. Vai para fazer o quê? Para conhecer. Então, conhecer vai o quê? Gastar dinheiro. Vai se alimentar. Vai se divertir. Então, vai gastar. Então, o que ele tira daqui do Brasil, o que ele juntou aqui no Brasil, ele vai para o México. Vai fazer o quê? Vai gastar lá. Então, vai deixar o dinheiro lá. Vai trazer, ele vai comprar muitas coisas e tal. Perfumes, hidratantes, roupas, aparelho, celular e tal. Tudo que for de modelo, ele vai comprar lá. E ele traz para o Brasil. Então, o que ele fez? Ele gastou lá. O dinheiro dele, que era do Brasil, que era para ser gasto no Brasil, ele deixou lá no México. Entendeu qual é a questão do turismo? Como é que o turismo gera uma renda boa? Porque você vai para gastar. Você não vai para ficar só olhando. Saiu de casa, já gastou. Certo? Então, vamos lá. E aqui, nós temos algumas construções antigas do México, que são chamadas de ruínas de Tulum. Essa é uma fotografia de 2018, que atrai muitos turistas. Que vai acabando o quê? Junta o endereço histórico, cultural, histórico e cultural ao lazer. Que aí você tem, você vai conhecer, você vai estudar, você vai saber da história, que você está estudando, é conhecimento. E você vai estar se divertindo, descansando, no lazer. E além de tudo, nessa proximidade aí ao mar. Certo? Então, vamos lá. Minha aula já está acabando, está pertinho. Agropecuária. Então, agropecuária, falando de agricultura e pecuária, né? Produção agrícola, plantação, plantio e pecuária, criação de animais. Então, agricultura conceita-se no Planalto do México, onde as temperaturas são mais amenas, as chuvas são regulares e os solos são férteis. Então, é necessário ter uma temperatura favorável, né? Para ter uma boa plantação. Então, corresponde a 42% das terras cultivadas do país. Com destaque é o plantio de algodão, sisal, café e cana-de-açúcar, destinados ao mercado externo. E para abastecer o mercado interno, são produzidas trigo, arroz, batata e soja e milho. Então, eles conseguem delimitar o que é para fora, o externo, o que ele manda para fora, o que ele vende lá para fora, que são os produtos de sisal, café e cana-de-açúcar. E o que é interno, o que eles produzem e vendem internamente dentro e no seu país. O nafta, o México, ele faz parte do norte, nafta, que é um bloco econômico, que a partir daí, ele passa a importar a grande quantidade de milho dos Estados Unidos, desestruturando a produção nacional e subordenando a obtenção de um interessencial na alimentação dos mexicanos às determinações do seu país vizinho. Então, ele acaba importando uma grande quantidade de milho dos Estados Unidos. E aí, nós temos a questão da pecuária. A pecuária praticada no centro-oeste do país ocupa 40% do território e tem como principal atividade a criação do gado bovino. A criação do boi. Em virtude de baixos salários no campo e da desconcentração de terras, muitos trabalhadores rurais mexicanos migram para os Estados Unidos. Olha aí, vejam só. Aí vocês já observam, né? Uma parte aí da população migrando tem essa necessidade de migrar para os Estados Unidos. Por quê? Porque são baixos salários, recebem pouco dinheiro. recebem pouco dinheiro e acabam vendo os Estados Unidos como uma solução para o problema e acabam fazendo aí essa imigração. Vamos lá. E aqui, nós temos uma imagem. Nos últimos anos, o México tornou-se um dos maiores exportadores de abacate do mundo, representando 46% do mercado mundial. Vejam só que coisa muito importante. O que tem gerado grande receita ao país? Apesar disso, de acordo com a ONU, os efeitos sociais não têm acompanhado desenvolvimento econômico. Então, vocês observam que tem toda uma questão, 46% de produção de abacate do mundo equivalente e vem do México, mas mesmo eles tendo toda essa produção, eles não conseguem ter um acompanhamento, um aumento nesse desenvolvimento econômico. Aí vocês observam a foto do transporte de abacate destinado à produção de cosméticos para exportação. Então, observem, abacate, aqui no Brasil, nós utilizamos até mesmo, na verdade, para comer, alimentar ali, fazer uma vitamina, não é assim? E em outros países, também no Brasil, ele é utilizado na indústria de cosméticos. Mas como assim, professora? Por exemplo, shampoo de abacate, usar nas madeixas, condicionador, cremes, cremes para pele, para o corpo, para o rosto, para rejuvenescer, ficar mais bela possível. E aí a gente observa que não é só destinado para alimentação. O principal objetivo da produção de abacate no México, destinado à indústria de cosméticos. Certo? Galerinha, nossa aula está pertinho. E ao fim, a indústria. Vou falar um pouquinho sobre indústria, certo? Mas na próxima aula eu vou trabalhar mais sobre indústria. Nós vamos voltar um pouquinho. A indústria mexicana se acelerou a partir da metade do século XX, com a entrada de capital estrangeira no país, atraída pela oferta de mão de obra e matérias-primas baratas. Empregas tradicionais, sobretudo dos Estados Unidos, passaram a dominar o parque industrial mexicano. A atividade industrial no México se concentra em grandes sítios urbanos, como Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Tampico. Destaca-se nos setores textos, alimentistas, automobilísticos, petroquímicos, siderúrgicos e metalúrgicos. Então, como eu já falei, lembram que eu falei que algumas indústrias dos Estados Unidos foram para o México, instalaram lá, em duas pequenas indústrias, no território mexicano, certo? E facilitou, para que, na verdade, reduziu essa imigração, essa ida do mexicano para os Estados Unidos ilegalmente. Então, porque gera emprego e ele ainda absorve toda a mão de obra barata que existe no México. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Se cuidem, fiquem em casa, respondam a atividade na descrição do vídeo e coloquem o nome de vocês, viu? Aí no vídeo o nome é a escola que você estuda. Parabéns, hoje eu estava um pouquinho gripada, mas deu tudo certo. Fiquem em casa, fiquem com Deus, parabéns e um forte abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!